Alô meus amigos de Birigui, hoje eu estou aqui visitando a nossa querida Birigui nas empresas de calçados e quero agradecer pelo carinho de todos vocês que me atenderam tão bem nas portas de todas as fábricas que fomos. Fico muito feliz com isso e agora acompanhe algumas fotos, algumas imagens no nosso Orkut e também no nosso site. Vamos lá? Para mostrar ao Brasil a nossa força regional, nós precisamos de um deputado estadual e por isso meu voto não vai mais ser como antes. Um, dois, três, dez, é Carlos Hernandes. Eu disse um, dois, três, dez, é Carlos Hernandes. Um, dois, três, dez, é Carlos Hernandes. Para mostrar ao Brasil a nossa força regional, nós precisamos de um deputado estadual e por isso meu voto não vai mais ser como antes. Um, dois, três, dez, é Carlos Hernandes. Eu disse um, dois, três, dez, é Carlos Hernandes. Um, dois, três, dez, é Carlos Hernandes. Alô, rapaziada! Olha o Carlos Hernandes aí, gente! Carlos Hernandes, com justiça social. Carlos Hernandes, com a deputada estadual. Meu voto é doze, trezentos e dez. Eu disse doze, trezentos e dez. Meu voto é doze, trezentos e dez. Eu disse doze, trezentos e dez. É Carlos Hernandes, quer saber por quê? Porque ele é forte, é do esporte, é pra valer. Esperança pro meu povo, tenho certeza do que falo, uma oportunidade para todos. Esperança pro meu povo, tenho certeza do que falo, uma oportunidade para todos. Vote pra ver, São Paulo crescer. Vote pra ver, Carlos Hernandes pra valer. Meu voto é doze, trezentos e dez. Eu disse doze, trezentos e dez. Carlos Hernandes, com justiça social. Carlos Hernandes, com a deputada estadual. Meu voto é doze, trezentos e dez. Meu voto é doze, trezentos e dez. Carlos Hernandes, com justiça social. Carlos Hernandes, com a deputada estadual. Meu voto é doze, trezentos e dez. Eu disse doze, trezentos e dez. Para mostrar ao Brasil a nossa força regional, nós precisamos de um deputado estadual. E por isso meu voto não vai mais ser como antes. Um, dois, três, dez. É Carlos Hernandes. Eu disse um, dois, três, dez. É Carlos Hernandes. Um, dois, três, dez. É Carlos Hernandes. Alô, rapaziada. Olha o Carlos Hernandes aí, gente. Carlos Hernandes, com justiça social. Carlos Hernandes, com a deputada estadual. Meu voto é doze, trezentos e dez. Eu disse doze, trezentos e dez. Meu voto é doze, trezentos e dez. Eu disse doze, trezentos e dez. É Carlos Hernandes, quer saber por quê? Porque ele é forte, é do esporte, é pra valer. Esperança pro meu povo, tenho certeza do que falo. Uma oportunidade para todos. Esperança pro meu povo, tenho certeza do que falo. Uma oportunidade para todos. Vote pra ver São Paulo crescer. Vote pra ver Carlos Hernandes pra valer. Meu voto é doze, trezentos e dez. Eu disse doze, trezentos e dez. Carlos Hernandes, com justiça social. Carlos Hernandes, com a deputada estadual. Meu voto é doze, trezentos e dez. Eu disse doze, trezentos e dez. Carlos Hernandes, com justiça social. Carlos Hernandes, com a deputada estadual. Meu voto é doze, trezentos e dez. Eu disse doze, trezentos e dez. Para mostrar ao Brasil a nossa força regional. Nós precisamos de um deputado estadual. E por isso meu voto não vai mais ser como antes. Um, dois, três, dez. É Carlos Hernandes. Eu disse um, dois, três, dez. É Carlos Hernandes. Um, dois, três, dez. É Carlos Hernandes. Alô, rapaziada. Olha o Carlos Hernandes aí, gente. Carlos Hernandes, com justiça social. Carlos Hernandes, com a deputada estadual. Meu voto é doze, trezentos e dez. Eu disse doze, trezentos e dez. Meu voto é doze, trezentos e dez. Eu disse doze, trezentos e dez. É Carlos Hernandes. Quer saber por quê? Porque ele é forte. É do esporte, é pra valer. Esperança pro meu povo. Tenho certeza do que falo. Uma oportunidade para todos. Esperança pro meu povo. Tenho certeza do que falo. Uma oportunidade para todos. Vote pra ver São Paulo crescer. Vote pra ver Carlos Hernandes pra valer. Meu voto é doze, trezentos e dez. Eu disse doze, trezentos e dez. Carlos Hernandes, com justiça social. Carlos Hernandes, com a deputada estadual. Meu voto é doze, trezentos e dez. Eu disse doze, trezentos e dez. Carlos Hernandes, com justiça social. Carlos Hernandes, com a deputada estadual. Meu voto é doze, trezentos e dez. Eu disse doze, trezentos e dez. Para mostrar ao Brasil a nossa força regional. Nós precisamos de um deputado estadual. E por isso meu voto não vai mais ser como antes. Um, dois, três, dez. É Carlos Hernandes. Eu disse um, dois, três, dez. É Carlos Hernandes. Um, dois, três, dez. É Carlos Hernandes.